O Coração Brasileiro Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Coração Brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa tá arrumada A paz já tem seu lugar O Rio nítio renasce Encontra o caminho e volta a sonhar Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Coração Brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito O novo momento que só começou A casa tá arrumada Mas já tem seu lugar O Rio nítio renasce E as nossas conquistas E as nossas conquistas E as nossas conquistas vão continuar São juntos Sou Sérgio Cabral Com muito orgulho e amor Pelo Rio São Sérgio Cabral Dá licença É 15 Maravilha Nós dois agarradinhos Vamos lotar no dia 3 Sim Vamos lotar no dia 3 É 15 Cabral, mais uma vez Eu sou o título de eleitor É uma carteira de identidade Tem que apresentar nós dois Com certeza Pra poder ver validade Nós dois agarradinhos Nós estamos juntos Nós dois agarradinhos Nós estamos juntos Para votar esse ano Você precisa levar título de eleitor E um documento oficial com foto Nós estamos juntos É 15 Sorriu, sorriu Um sorriso inteiro Sorriu, sorriu Sorriu de janeiro Sorriu, sorriu Do começo ao fim Sorriu, o Rio Sempre sorriu Sempre sorriu pra mim Sorriu de coração Sorriu de cabeça erguida Sorriu hoje, agora, pra sempre Sorriu pra toda vida Sorriu das ladeiras, bandeiras, bailes E grafiteiros De todos os becos e beiras Sorriu do rio de janeiro Sorriu de janeiro Itaboraí, Belpó, Roxo, Areal, Barra do Piraí, Paracampi, Varri, Sai, Japeri, Itaucara, Itaúva, Itaperuna, Paraíba do Sul, Trajano de Moraes, Cordeiro, São Fidelis, Rio das Flores, Rio Claro, Rio Bonito, Guapimirim, Três Rios e Guaba Grande, Silva Jardim, Sapucaia, Sumidoro, Tanguá, Cardoso Moreira. Sou Rio de Janeiro, sou Rio de Gabeira, sou Rio pra se amar de qualquer maneira. O Rio de Gabeira, 43, o Rio de Gabeira, São João, do Meriti, o Rio de Gabeira, 43, o Rio de Gabeira, Araruama, São Gonçalves, São João, da Barra Maricá, O Rio de Gabeira, o Rio de Gabeira, o Rio de Gabeira, o Rio de Gabeira, 43, o Rio de Gabeira, Duque de Caxias, Campos e Metropoles, o Rio de Gabeira, 43. Sou Rio de Gabeira, 43, o Rio de Gabeira, 43, o Rio de Gabeira, Gaveira, no Rio de Gaveira, 43 Governar o Estado é um desafio É um compromisso de amor ao Rio Ele é o engenheiro, o realizador Ele é a força do povo, é o meu governador Por isso eu sou peregrino, peregrino 22 é peregrino, meu governador Garotinho é peregrino, eu também sou 22 é peregrino, é o meu governador Por isso eu sou peregrino, peregrino 22 é peregrino, meu governador Garotinho é peregrino, eu também sou 22 é peregrino, é o meu governador Peregrino Uma alternativa contra a velha política Jefferson Moura, 50 pra governador O Rio precisa, o povo merece Muito mais saúde, mais educação Transporte de massa com mais qualidade Combate sem tréguas a corrupção Participação popular no governo Lutando ao lado do trabalhador O pessoal 50 feliz apresenta Jefferson Moura pra governador Vota mais no 50 Vota trabalhador Vota Jefferson Moura 50 pra governador Vota mais no 50 Vota trabalhador Vota Jefferson Moura 50 pra governador O Rio precisa, o povo merece Muito mais saúde, mais educação Transporte de massa com mais qualidade Combate sem tréguas a corrupção Participação popular no governo Lutando ao lado do trabalhador O pessoal 50 feliz apresenta Jefferson Moura pra governador Vota mais no 50 Vota trabalhador Vota Jefferson Moura 50 pra governador Vota mais no 50 Vota trabalhador Vota Jefferson Moura 50 pra governador Ciro Garcia é 16 Socialista contra burguês Sindicalista, guerreiro, trabalhador Ciro Garcia 16, governador Ciro Garcia é 16 Socialista contra burguês Sindicalista, guerreiro, trabalhador Ciro Garcia é 16 Governador São tantos anos de luta Então na urna Não se engane outra vez Vote pelo proletariado Pro governo do estado Vote Ciro 16 Vote pelo proletariado Pro governo do estado Vote Ciro 16 Ciro Garcia é 16 Socialista contra burguês Sindicalista, guerreiro, trabalhador Ciro Garcia 16, governador Ciro Garcia é 16 Socialista contra burguês Sindicalista, guerreiro, trabalhador Ciro Garcia 16, governador São tantos anos de luta Então na urna Não se engane outra vez Vote pelo proletariado Pro governo do estado Vote Ciro 16 Vote pelo proletariado Pro governo do estado Vote Ciro 16 Pro governo do estado Vote Ciro 16 Pro governo do estado Vote Ciro 16 PSTU Quero ser sua voz Quero ser a voz do Rio A voz de quem luta e labuta Pra vencer o desafio Quero ser sua voz A voz do morro e de Copacabana A voz de quem tem e de quem não tem grana Mas que tem sentimento e tem coração Quero ser sua voz A voz do meu povo que veio lá na baixada A voz dessa gente que anda calada Que cansou de promessa E quer atenção Solidberg do Rio A voz e a cara de um Rio diferente Que diz o que pensa e que fala o que sente E que nada no mundo vai poder calar Solidberg do Rio Que nasceu na Paraíba Que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga Pro sonho de todos Se realizar Solidberg do Rio A voz e a cara de um Rio diferente Que diz o que pensa e que fala o que sente E que nada no mundo vai poder calar Solidberg do Rio Que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga Pro sonho de todos se realizar Eu sou Lindberg e quero ser seu senador O Rio é minha casa e eu quero te dar Essa prova de amor Eu sou Lindberg e quero ser seu senador O Rio é minha casa e eu quero te dar Essa prova de amor Essa prova de amor Pro senado Número 100 155, viciano e senador Meu voto é de Jorge, viciano e lutador 155, viciano e senador Pra defender o Rio, viciano e lutador Aqui onde a natureza é a mais bela desse mundo Onde tem tanta riqueza pra explorar no mar profundo Tem sempre alguém por perto querendo tomar o que é nosso Isso não pode não Isso não pode não Isso não pode não Para defender o Rio Com a força de união Só Jorge, viciano e senador Senador e cidadão Crescimento mais emprego Pra você e para mim Pra você e para mim O Rio tá precisando É de um senador assim 155, viciano e senador Meu voto é de Jorge, viciano e lutador 155, viciano e senador 155, viciano e senador Pra defender o Rio, viciano e lutador José, viciano e nosso senador O Rio de Janeiro Há quem represente Para senador Vote César Maia Toda minha gente vai nessa corrente 251 Vote César Maia Ele é por nós Vai ser nossa voz No Senado Federal César Maia Vote Votor e César Maia Vamos lá Pela segurança Trabalho e alegria Para senador Vote César Maia Vamos todos juntos Com ele a Brasília 251 Vote César Maia Ele é por nós Vai ser nossa voz No Senado Federal César Maia Vote Votor e César Maia Vamos lá Ninguém conhece o Rio de Janeiro Como nosso amigo do partido DEM Vamos botar o Rio no Senado Esse Rio tão amado que a gente tem Vamos sentir a nossa voz ativa Lá em Brasília Onde quer que for O voto é a nossa força E é César Maia Para senador Ele é por nós Vai ser nossa voz no Senado Federal César Maia, vote no 2-5-1 Vamos lá César Maia, é tradição que renova No Senado, o novo olhar Ele é por nós, vai ser a nossa voz Tô votando a maior fé, com ele podemos contar 2-5-1, César Maia é senador 2-5-1, é com César Maia que eu vou É o meu senador Ele é por nós, vai ser a nossa voz No Senado Federal, com ele podemos contar Para nossa segurança, trabalho e alegria Vote César Maia, é a nossa força em Brasília 2-5-1, César Maia é senador 2-5-1, com César Maia que eu vou 2-5-1, César Maia é senador 2-5-1, com César Maia que eu vou Precisa de paz Muita paz Precisa de amor Muita amor 707 É vaguinho o senador 707 é vaguinho o senador 707 é vaguinho o senador Sou eu 707 é vaguinho o senador Anotou 707 é vaguinho o senador Com fé e atitude Com a força do povo Pro Senado Um nome novo Com fé e atitude Com a força do povo Pro Senado Um nome novo 707 é vaguinho o senador 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 Vamos lá, povão, com fé e atitude, é a força do povo, 707 Anotou? Milton Temer é senador em 500 Milton Temer é senador, você já pensou, são outros 500, são outros 500, são outros 500 Milton Temer é senador, socialista de valor, esquerda unida, e o povo atento, você já pensou, são outros 500, são outros 500, são outros 500, são outros 500 Milton Temer é senador, socialista de valor, esquerda unida, e o povo atento, você já pensou, são outros 500, são outros 500 Garotinho, é ele, é ele meu deputado, vem sobra por todo lado, é nele que eu vou votar Garotinho, tá no coração do povo, vou votar nele de novo, agora pra federal Garotinho, vai lutar lá em Brasília, pelo bem do nosso estado e mais programa social Garotinho, fez um cheque cidadão Restaurante popular, é nele que eu vou votar Garotinho, o meu voto não tem erro, peregrino do governo, garotinho federal Garotinho 2258, 2258 Garotinho, garotinho Jandira Feghali 6555, essa é da gente, deputada federal Jandira Feghali 6555, é da cultura, deputada federal Jandira Feghali, deputada federal, 6555 Alô meu rei, pra deputado federal, Washington Reis Pra deputado estadual, Rosenberg Reis Juntos com Dilma Rousseff, Jorge Pisciani e Sérgio Cabral O Washington fez, o Washington faz Com Rosenberg Reis, vai fazer muito mais Agora em Brasília, lutando pelo povo Pela saúde, educação, emprego novo O Washington fez, o Washington faz Todo mundo sabe, do que ele é capaz Agora em Brasília, lutando pelo povo Pela saúde, educação, emprego novo E agora? Agora é 1516, pra federal é o Washington Reis Agora é 15126, pra estadual é o Rosenberg Reis Agora, agora! Agora é 1516, pra federal é o Washington Reis Agora é 15126, pra estadual é o Rosenberg Reis O Washington fez, o Washington faz Com Rosenberg Reis, vai fazer muito mais Agora em Brasília, lutando pelo povo Pela saúde, educação, emprego novo O Washington fez, o Washington faz Todo mundo sabe, do que ele é capaz Agora em Brasília, lutando pelo povo Pela saúde, educação, emprego novo E agora? Agora é 1516, pra federal é o Washington Reis Agora é 15126, pra estadual é o Rosenberg Reis Agora é 1516, pra federal é o Washington Reis Agora é 15126, pra estadual é o Rosenberg Reis Família Reis, família de trabalho Fez, faz e vai fazer muito mais 1516, 1516 e 15126, pra federal é o Washington Reis Agora é 15126, pra estadual é o Rosenberg Reis E tem o apoio especial da Dilma Rousseff, do Jorge Pisciani e do Sérgio Cabral Com muita saúde, educação e emprego para o povo Agora é 15,16, pra federal é o Washington Reis Agora é 15,126, pra estadual é Rosenberg Reis Pra federal é Molon, 13,13 é Molon Com juventude fé, pelo Rio ele é Com garra e coragem, lutando por nós Agora é nossa voz, mais e melhor para o Rio Pra federal é Molon, 13,13 é Molon Com juventude fé, pelo Rio ele é Com garra e coragem, lutando por nós Agora é nossa voz, mais e melhor para o Rio Pra federal é Molon, 13,13 é Molon Molon agora é Federal, hein? Pra federal é Molon, 13,13 Pra federal é Molon, só Molon Com juventude fé, pelo Rio ele é Com garra e coragem, lutando por nós Agora é nossa voz, mais e melhor para o Rio Esse é o último vídeo da nossa campanha E é uma declaração de amor ao Rio E é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro Se você também quer mais e melhor para o Rio Eu peço no dia 3 de outubro O seu voto no 13,13 pra deputado federal Muito obrigado Molon 13,13 Agora é federal Agora é 15,15 Pro Rio Unido Juntos fazemos mais 15,15 no Congresso É Pedro Paulo, deputado federal O voto certo Pra formar legal É Cabral Dilma E Pedro Paulo, deputado federal O voto certo Pra formar legal É Cabral Dilma E Pedro Paulo no Congresso Nacional Tá na boca do povo O Zuzuzu é geral É 15,15 Pedro Paulo, deputado federal Tá na boca do povo O Zuzuzu é geral É 15,15 Pedro Paulo, deputado federal É 15,15 Juntos fazemos mais Pedro Paulo, é 15,15 Pedro Paulo, deputado federal É 15,15 Juntos fazemos mais Pedro Paulo, é 15,15 Pedro Paulo no Congresso Nacional É 15,15 Juntos fazemos mais Esse sabe o que faz Pergunte ao Eduardo É 15,15 Juntos fazemos mais Pedro Paulo, é 15,15 Pedro Paulo no Congresso Nacional Do Rio Unido Juntos fazemos mais 15,15 no Congresso É Pedro Paulo, deputado federal O voto certo Pra formar legal É Cabral Dilma E Pedro Paulo, deputado federal É Cabral Dilma E Pedro Paulo no Congresso Nacional É 15,15 Pedro Paulo, deputado federal Em Brasília É 2010 Alô meu Rio 2010 É o número do nosso deputado federal Entra em cena 2010 2010 2010 2010 2010 De novo acerte o voto para federal Aperto verde confirma 2010 É o número O nome é esse É o goleal Esse é o homem 2010 2010 2010 De novo acerte o voto para federal Vamos lá meu povo 2010 2010 Antes de 2010 O nome é esse É o goleal Vamos lá Esse eu conheço Esse eu conheço Pode levar fé e confiar Dos mil e dez Criou a lei seca Pro bem do povo Pra muitas vidas preservar O advogado do rio Ficha limpa É pura competência comprovada Dos mil e dez É o número dele O amigo trânsito seguro Pode votar, pode votar Estado e aprovado Pode crer Eleição só pra quem fez por merecer Pode crer Eleição só pra quem fez por merecer 2010 2010 2010 2010 Pode votar De novo acerte o voto para federal Para deputado federal 2010 2010 É o goleal O nome é esse É o goleal 2010 2010 2010 De novo acerte o voto para federal Aperto verde confirma É 2010 2010 2010 2010 O goleal Esse é o goleal Votando Este eu conheço Pode levar fé e confiar Criou a lei seca Pro bem do povo É o cara Pra muitas vidas preservar Fala meu povo, olha o goleal O advogado do rio 2010 É pura competência comprovada É o número do nosso deputado federal Do amigo trânsito seguro Estado e aprovado Pode crer Eleição só pra quem fez por merecer Pode repetir Eleição só pra quem fez por merecer É 2010 2010 2010 2010 2010 2010 O nome é o goleal 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 Alô 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 O nome é o goleal É o goleal Júlio Lopes 1111 1111 meu bobão Júlio Lopes federal Daqui Ele é o número 1 Da região Eu não me canso De repetir É Júlio Lopes 1111 meu bobão Um brasileiro Um professor Um lutador Um esportista Na hora de escolher o federal O voto número 1 É Júlio Lopes Não esqueça Um brasileiro Um professor Um lutador Um esportista Na hora de escolher o federal O voto número 1 É Júlio Lopes Não esqueça Alô 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 Chegou a hora De que? De que? Tá na hora cidadão Vamos votar certo meu povão Valorize o seu voto Não se deixe enganar Tome uma sábia decisão É o número 1 4 vezes É 1111 meu amigo Para deputado federal O Júlio Lopes É 1111 O nosso deputado federal Júlio Lopes federal Don't check Tá aqui Ele é o número 1 É o número 1 Da região Eu não me canso De repetir É Júlio Lopes 1111 meu bobão Diz não Júlio Lopes federal Tá aqui Ele é o número 1 Da região É o número 1 Eu não me canso 4B De repetir É Júlio Lopes 1111 meu bobão Um brasileiro Um 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 Lutador Um Esportista É o número 1 Na hora de escolher É Júlio Lopes É Júlio Lopes É Júlio Lopes É Júlio Lopes Um Um Meu rio Baixada 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 Interior e Litoral Interior e Litoral 1.200 aqui 1.200 ali 1.200 geral Marcelo Matos Deputado Federal É Júlio Lopes Vamos digitar 1.200 1.200 Me confirma 1.200 É gente que faz É gente legal É Marcelo Matos é Júlio Lopes 6.2 1.200 ... 씁 4. Montά 1.200 1.200 1.200 1.500 1.200 1.200 1. Henry Feitos 1.200 1.200 É 1.800, é 1.800, é 1.800 Nossos senadores, Frivela 100, Pisciane 155 Sérgio Cabral 15 para governador É 1.800, é 1.800, é 1.800 É 1.800, é 1.800, é 1.800 É 1.800, é 1.800 Alô Zonaix! Olha o Simão Sérgio aí, gente! 11,25 11,25 Simão Sérgio 11,25 Simão Sérgio O povo definido em outubro, fica assim É 11,25, é ele sim 11,25 Palavra do governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral O Simão Sérgio não é só o voto dele Ele do partido progressista do PP Ele comanda uma bancada Ele tem prestígio nas condições Então, pelo amor de Deus Essa família Sérgio é extraordinária E o presidente Lula adora o Simão Sérgio Fala, presidente Lula Meus amigos e minhas amigas Seu voto vai decidir o futuro de sua cidade e de sua família Vote num candidato que coloque sua cidade nesta grande corrida de progresso E de distribuição de renda que estão realizando no Brasil Vote num candidato assinado com o governo federal Olha o Simão Sérgio aí, gente! 11,25 Estou apresentando o projeto de lei Visando eliminar o imposto de renda sobre as aposentadorias e pensões É preciso corrigir essa injustiça contra os aposentados É isso aí, meu povo! O deputado federal que provou que é possível fazer política sem sujar as mãos Na comissão de seguridade, votei pelo fim do fator previdenciário E votarei novamente no plenário Preservar o valor das aposentadorias e o poder de compra é dever do governo Ele sim 11,25 Simão Sérgio 11,25 Simão Sérgio O povo definido em outubro Vista sim É 11,25 Ele sim A minha atuação tem possibilitado trazer recursos, sobretudo para obras de drenagem e asfaltamento 11,25 Simão Sérgio Simão Sérgio O povo definido em outubro Vista sim É 11,25 Ele sim O partido progressista está enganjado na luta dos estudantes das escolas técnicas federais Em defesa do passe escolar gratuito O direito deve ser igual ao dos alunos das redes municipais e estaduais 11,25 Estamos também lutando pela garantia das escolas técnicas em todos os municípios brasileiros É isso aí meu povo 11,25 Simão Sérgio O deputado federal que provou que é possível fazer política sem sujar as mãos É injusto que os idosos precisem procurar a justiça para defender seus justos e incontestáveis benefícios O partido progressista vai continuar na luta em favor dos aposentados e pensionistas Alô meu povo Eliminação do fator previdenciário, redução das perdas salariais, isenção do imposto de renda São direitos sagrados que defenderam Olha o Simão Sérgio aí gente 11,25 11,25 Simão Sérgio 11,25 Simão Sérgio O povo definido em outubro grita sim É 11,25 É ele sim 11,25 Simão Sérgio 11,25 Simão Sérgio O povo definido em outubro grita sim É 11,25 É ele sim Não é à toa Não é à toa Que ele tem oito mandatos Simão Sérgio É o nosso candidato É o homem das realizações Tem mais projetos pra sua população Deputado Deputado federal Em atividade Trabalhando sem igual Para o povo sempre abriu seu coração Simplicidade é que chama a atenção E o seu nome tá na boca do povão 11,25 Simão Sérgio 11,25 Simão Sérgio O povo definido em outubro grita sim É 11,25 É ele sim 11,25 Simão Sérgio Simão Sérgio 11,25 Simão Sérgio O povo definido em outubro grita sim É 11,25 É ele sim É isso aí meu povo Simão Sérgio 11,25 Beleza 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 Eu sou o Sérgio Eu sou o Sérgio Eu sou o Sérgio Deputado federal Eu vou de 4,333 É Eu vou de 4,333 Eu vou de 4,333 Sérgio Eu vou votar no Sérgio O meio ambiente é seu amor primeiro E a luta pelo povo é sua bandeira Sua história já provou que ele é guerreiro É Pra defender O Rio de Janeiro Eu vou de 4,333 Eu vou de 4,333 Eu vou de 4,333 Sérgio Eu vou de 4,333 Eu vou de 4,333 Eu vou de 4,333 Sérgio Eu vou votar Eu vou votar no Sérgio Sérgio 4,333 Sérgio 4,333 Sérgio Eu vou votar, eu vou votar no Seguiz Seguiz Pra deputado federal Seguiz Vamos juntos! O homem do povo é decidido e audaz E Alexandre Santos já mostrou que é capaz O homem do povo é decidido e audaz E Alexandre Santos já mostrou que é capaz Ele vem com a gente Vem com gada e coragem Muita fé e honestidade pelo povo ver e lutar Homem competente, lutador experiente E estar com a gente não é só nas eleições É ONU de ação Mas Alexandre Santos é o nome certo que o povo vai reeleger Desenvolvimento, progresso e emprego O nosso povo escolheu você Sou mais Alexandre Santos É o nome certo que o povo vai reeleger Desenvolvimento, progresso e emprego O nosso povo escolheu você O homem do povo é decidido e audaz E Alexandre Santos já mostrou que é capaz O homem do povo é decidido e audaz E Alexandre Santos já mostrou que é capaz E ele vem com a gente Vem com garra e coragem Muita fé e honestidade pelo povo ver e lutar É 15, 13 É um homem competente, lutador experiente É o PMDB E estar com a gente não é só nas eleições É ONU de ação É ONU de ação Desenvolvimento, progresso e emprego O nosso povo escolheu você O homem do povo é decidido e audaz É ONU de ação E Alexandre Santos já mostrou que é capaz O homem do povo é decidido e audaz E Alexandre Santos já mostrou que é capaz Minha deputada federal é ela Ela já nasceu com a alma do povo E sempre lutou pelo que acredita Construiu com fé uma história bonita História de luta de toda uma vida Assim é que é a nossa bené Nossa benedida é com ela que eu vou Foi vereadora, já foi deputada Já foi senadora e governadora Mas sempre será aquela que é Na alma do povo, com força e com fé A nossa guerreira, Benedita Bené Mulher feitadeira, por isso que eu sou Por isso é que eu sou Benedita Por isso é que eu moro Benedita 1377, 1377 O voto reflete o que a gente acredita Com força e com fé Deputada do povo é a Benedita É por isso que eu sou Por isso é que eu sou Benedita Por isso é que eu moro Benedita E a deputada federal 1377, 1377 O voto reflete o que a gente acredita Com força e com fé Deputada do povo é a Benedita Bené Nós somos o trio Forranejo Juntinho com Solange Almeida Deputada Federal 15-0-1 Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 No dia 13 de outubro Vamos votar consciente Ela é a voz do povo Ela é a voz da gente O Congresso, minha gente Vamos todos reelecer Vote 15-0-1 Solange Almeida Sou você Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 No dia 13 de outubro Vamos votar consciente Ela é a voz do povo Ela é a voz da gente O Congresso, minha gente Vamos todos reeleger Vote 15-0-1 Solange Almeida Sou você Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 No dia 13 de outubro Vamos eleger novamente A voz do povo Solange Almeida Para a deputada federal Vote 15-0-1 Deputada federal Vote 15-0-1 Vote 15-0-1 Solange Almeida Novamente No dia 13 de outubro Vamos votar consciente Ela é a voz do povo Ela é a voz da gente O Congresso, minha gente Vamos todos reeleger Vote 15-0-1 Solange Almeida Sou você Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 Para a deputada federal Vote Solange Almeida Vote 15-0-1 Olha aí galera Não pode esquecer Dia 3 de outubro A formiguinha de volta Número 15-0-1 Solange Almeida Solange Almeida Não esqueça 15-0-1 Quem faz pela criança Faz mais pelo futuro 25-8-8 25-0-1 Deputado federal Do Democratas Ele é muito alto astral Faça a criança Vem feliz Tio Carlos Esse sabe o que diz Tio Carlos 25-0-1 Deputado federal Do Democratas Ele é muito alto astral Faça a criança Vem feliz Confirma Tio Carlos Esse sabe o que diz Tio Carlos Ele sempre anima o nosso povo Faz pela saúde, esporte e educação Esse é amigo de verdade Ele é do bem, é ficha limpa, é a solução 3 de outubro Para o nosso gosto Forte 25-8-8 3 de outubro Vê se não esqueça Vai dar Tio Carlos na cabeça Vai dar Tio Carlos na cabeça É Alexandre É ser fiote 25-0-1 Pra deputado Federal Olha o Alexandre ser fiote aí gente É Alexandre É ser fiote 25-0-1 Pra deputado Federal É Alexandre É o cara certo Pra cuidar da saúde Pra gerar emprego Pra ficar legal Ele sabe o que diz Esse doutor é papo reto Já provou que é capaz E ele pode muito mais Pra renovar Pra avançar Pra trabalhar Sem descansar Pra trazer um futuro E todo mundo vai votar É Alexandre É ser fiote 25-0-1 Pra deputado Federal É Alexandre É o cara certo Pra cuidar da saúde Pra gerar emprego Pra ficar legal Pra cuidar da saúde Pra gerar emprego Pra ficar legal Pra cuidar da saúde Pra gerar emprego Pra ficar legal É Alexandre É ser fiote 25-0-1 Pra deputado Federal É Alexandre, é o cara certo, pra cuidar da saúde, pra gerar emprego, pra ficar legal O nome é um só, o nome é um só, pra deputado federal, é seu suja cor O nome é um só, o nome é um só, pra deputado federal, é seu suja cor Emprego e educação, sua bandeira, sua luta, faculdade e qualificação, é trabalho com dedicação Eu voto tem que valer, eu quero vontade e verdade, eu voto em seu suja cor Eu voto na integridade, o nome é um só, o nome é um só, pra deputado federal, é seu suja cor O nome é um só, o nome é um só, pra deputado federal, é seu suja cor Emprego e educação, sua bandeira, sua luta, faculdade e qualificação, é trabalho com dedicação Eu voto tem que valer, eu quero vontade e verdade, eu voto em seu suja cor Eu voto na integridade 1508, 1508, 1508, 1508, 1508, 1508, 1508, 1508, 1508, 1508 Olha o ele mais cansados aí gente é o 1112 É 11 e 12, é 11 e 12, é 11 e 12, é Lima Santos, deputado federal. É 11 e 12, é 11 e 12, é Lima Santos, deputado federal. Olha o Lima, Margarida! Por onde quer que eu vá vou te levar e quero te mostrar ainda a cor da pare. Pra ser feliz é bom sentir prazer e ter além de tudo o dom de amar. E aquilo que não sei vou aprender, vou procurar, vou encontrar. Eu com você vou chegar. É 11 e 12, é 11 e 12, é 11 e 12, é Lima Santos, deputado federal. Sou eu! É 11 e 12, é 11 e 12, é 11 e 12, é 11 e 12, é Lima Santos, deputado federal. Por onde quer que eu vá vou te levar e quero te mostrar ainda a cor da paz. Pra ser feliz é bom sentir prazer e ter além de tudo o dom de amar. É 11 e 12, 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 é Lima Santos, deputado federal. É 11 e 12, 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 é Lima Santos, deputado federal. Vamos, Lima, Margarida! Por onde quer que eu vá vou te levar e quero te mostrar ainda a cor da paz. Pra ser feliz é bom sentir prazer e ter além de tudo o dom de amar. É 11 e 12, 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 é 11 e 12. É 11 e 12, é 11 e 12, é 11 e 12, é 11 e 12, é 11 e 12. Solange Amaral, 25, 22, deputada federal, canta comigo! Sou, 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 sou Solange Amaral! Sou, 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 sou Solange Amaral! A gente precisa de gente que cuide da gente fazendo história 25, 22 na memória, por quê? Sou, 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 sou Solange Amaral! Sou, 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 sou Solange Amaral! A gente precisa de gente que cuide da gente fazendo história 25, 22 na memória, por quê? O voto certo que garante é Solange Amaral! Deputada federal, parlamentar atuante! O Rio de Janeiro já tem representante e o Brasil inteiro também pede Solange! 25, 22, escute a voz do povo! O Rio de Janeiro quer Solange de novo! 25, 22, escute a voz do povo! O Rio de Janeiro quer Solange de novo! Sou, 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 sou Solange Amaral! Sou, 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 sou Solange Amaral! A gente precisa de gente que cuide da gente fazendo história 25, 22 na memória, por quê? Sou, 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 sou Solange Amaral! Sou, 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 sou Solange Amaral! A gente precisa de gente que cuide da gente fazendo história 25, 22 na memória, por quê? Meu voto é Solange Amaral! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! Homem de luta já provou que é leal! É 1355, o Vladimir pra federal! O Lula indica, você pode confiar! Com Vladimir e Dilma o Brasil vai avançar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! Homem de luta já provou que é leal! É 1355, o Vladimir pra federal! O Lula indica, você pode confiar! Com Vladimir e Dilma o Brasil vai avançar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! Homem de luta já provou que é leal! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! É 1355, o nosso estrela vai brilhar! No Vladimir Palmeira você pode acreditar! Liga de Lópolis! Agora, eleição do Galassans para deputado estadual, 33-333. E para deputado federal, Dedeja, 2236. Vamos mudar! Agora eu tenho opção, não vou errar mais não. Na hora em que for votar, sou Neca e sou Galassans, união de titã. Que o povo vai sacramentar, agora, agora eu tenho opção, não vou errar mais não. Na hora em que for votar, me liga, sou Neca e sou Galassans, união de titã. Que o povo vai sacramentar, Neca e Brasília, no Congresso Nacional. Alessandro da Assembleia, deputado estadual, essa é a dobradinha que o nosso povo quer. Liga de Lópolis mais forte, para o que der e vier. O povo já sabe o que quer, é Calassans e Neca dele! Agora eu tenho opção, não vou errar mais não. Oba! Na hora em que for votar, se liga, se liga! Sou Neca e sou Galassans, união de titã. Que o povo vai sacramentar, agora, agora eu tenho opção, não vou errar mais não. Na hora em que for votar, sou Neca e sou Galassans, união de titã. Que o povo vai sacramentar, Neca e Brasília, no Congresso Nacional. Alessandro da Assembleia, deputado estadual, essa é a dobradinha que o nosso povo quer. Para o que der e vier, é Calassans e Neca e Brasília, no Congresso Nacional. Alessandro da Assembleia, deputado estadual, essa é a dobradinha que o nosso povo quer. Liga de Lópolis mais forte, para o que der e vier. Agora você já sabe, para deputado estadual, Alessandro da Assembleia, 33-333. E para deputado general, Neca, nos 236. Alô, meu povo! A hora é essa, dia 3 de outubro, Federal, Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. O nosso sonho não pode se acabar, porque quem não sonha não consegue conquistar. Com muita luta e com determinação, Marcelo Lessa é o homem da educação. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. Preparando pro futuro um ponto pra te ajudar, o Marcelo Lessa, você pode confiar. Dente da gente, companheiro nosso não, pra Federal Lessa, não tem outro meu porvão. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. O nosso sonho não pode se acabar, porque quem não sonha não consegue conquistar. Com muita luta e com determinação, Marcelo Lessa é o homem da educação. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. Preparando pro futuro, pronto pra te ajudar, o Marcelo Lessa. Você pode confiar, você tem gente da gente, companheiro nosso irmão. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, dia 3 de outubro, só vai dar Marcelo Lessa. A hora é essa, o povo tem pressa, 22-44, Federal, Marcelo Lessa. Chega brincando bateria Alegria, alegria Eu tô com ele, eu tô no Mar Legal É o deputado federal É o deputado federal É o deputado federal É o deputado federal E o que que tem? Vai pra deputado federal A luta continua, meu povo Vamos lá Espalha, espalha pra geral 15 e 22 é o pé na torta federal Espalha, espalha pra geral 15 e 22 é o pé na torta federal Espalha, espalha, espalha pra geral 15 e 22 é o pé na torta federal Espalha, espalha, espalha pra geral 15 e 22 é o pé na torta federal A de tia e o vovô saíram pra pesquisar e encontrar O homem certo é ter na torta, é nele que eu vou dar Aperte o 15, o 22 pra confirmar, porque na torta você pode acreditar Aperte o 15, o 22 pra confirmar, porque na torta você pode acreditar Aperte o 15, o 22 pra confirmar, porque na torta você pode acreditar O homem certo é ter na torta, é nele que eu vou dar Aperte o 15, o 22 pra confirmar, porque na torta você pode acreditar Aperte o 15, o 22 pra confirmar, porque na torta você pode acreditar E pra ficar legal, legal, espalha pra geral Espalha, espalha, espalha pra geral Aperte o 15, o 22 pra confirmar, porque na torta você pode acreditar Perna torta, o homem do povo Para deputado estadual, vote em quem tem coragem para mudar Marcelo Freixo, PSOL 50123 Acho que o Rio tem jeito, 5123 é freixo Tem coragem por si peito, 5123 é freixo Pra defender seu direito, te tratando com respeito Precisamos dele eleito 5123 é freixo Funk é cultura, educação de qualidade Lutando por liberdade, lutando por liberdade Lutando por liberdade, o mandato assim se fez Belice é mágica, comitê contra a tortura Essa luta é a postura, pro Rio mudar de vez PSOL 50123 Acho que o Rio tem jeito, 5123 é freixo Tem coragem por si peito, 5123 é freixo Pra defender seu direito, te tratando com respeito Precisamos dele eleito 5123 é freixo Acho que o Rio tem jeito, 5123 é freixo Tem coragem por si peito, 5123 é freixo Pra defender seu direito, te tratando com respeito Precisamos dele eleito 5123 é freixo Para deputado estadual, vote em quem tem coragem para mudar Marcelo Freixo, PSOL 50123 Acho que o Rio tem jeito, 5123 é freixo Tem coragem por si peito, 5123 é freixo Pra defender seu direito, pra defender seu direito Pra defender seu direito, te tratando com respeito Precisamos dele eleito 5123 é freixo, 5123 é freixo Pra defender seu direito, 5123 é freixo Pra defender seu direito, te tratando com respeito Precisamos dele eleito 5123 é freixo 5123 é freixo Acho que o Rio tem jeito, 5123 é freixo Tem coragem por si peito, 5123 é freixo Pra defender seu direito, 5123 é freixo Pra defender seu direito, pra defender seu direito, 5123 é freixo 5123 é freixo Ih, gente, voltei, hein? Ah, licença É Pra deputado estadual, 15288, Paulo Melo Segura, hein? É 15288, ele é PMDB É Paulo Melo que nós vamos eleger Alegria, alegria É 15288, agora é pra valer É ficha limpa, trabalhando pra você Ele já provou que faz Ele já provou que faz Sim Na vida ele é um vencedor Esse é o homem É Paulo Melo O que tem? Bom de trabalho Opa! Seu carinho, Deus iluminou Surgeu um homem de azã Surgeu um homem de ação Levando obras pra tudo que é lugar É É Paulo Melo, é Paulo Melo É ficha limpa, trabalhando pra você Pra sua vida melhorar Pra sua vida melhorar Tem? Tem mais saúde, mais emprego, educação Com certeza Mas falta o gol e continuar E a poeira não vai mais sair do chão Paulo Melo, deputado estadual Trabalhando junto Trabalhando junto Sempre junto Com o governador Sérgio Cabral É 15288, ele é PMDB É Paulo Melo que nós vamos eleger Vamos lá, meu povo! É 15288, agora é pra valer É ficha limpa, trabalhando pra você É 15288, ele é PMDB É Paulo Melo que nós vamos eleger É 15288, agora é pra valer É ficha limpa, trabalhando pra você Em cima! Ele já propôs mais A vida ele é o vencedor Com certeza É Paulo Melo, onde trabalha Esse é o ósseo É o caminho, o Deus iluminou Surgeu um homem de ação Surgeu um homem de ação Levando obras pra tudo que é lugar Isso ele faz É Paulo Melo, é Paulo Melo Vê se você pode confiar É 15288, ele é PMDB É Paulo Melo que nós vamos eleger É 15288, agora é pra valer É ficha limpa, trabalhando pra você É 15288, ele é PMDB É Paulo Melo que nós vamos eleger É 15288, agora é pra valer É ficha limpa, trabalhando pra você Pra sua vida melhorar Pra sua vida melhorar Tem mais algo de mais de breve educação Mas falta um vai continuar E a poeira não vai mais sair do chão É Paulo Melo Deputado estadual Junto com o meu governador E o seu governador Com o governador Sérgio Cabral É 15288, ele é PMDB É Paulo Melo que nós vamos eleger É 15288, agora é pra valer É ficha limpa, trabalhando pra você É 15288, ele é PMDB É Paulo Melo que nós vamos eleger É 15288, agora é pra valer É ficha limpa, trabalhando pra você Fui, hein? Ela é uma guerreira, ela luta por nós É uma voz verdadeira, é a nossa voz Ela é a mudança de que o Rio precisa É minha deputada, ela é Clarissa É Clarissa É Clarissa, garotinho, deputada estadual 22, 3, 4, 5, é renovação 22, 3, 4, 5, deputada estadual Nela eu voto com a cabeça e o coração É Clarissa, é Clarissa, é Clarissa É Clarissa É Clarissa, garotinho, deputada estadual 22, 3, 4, 5, é renovação 22, 3, 4, 5, deputada estadual É meu voto com a cabeça e o coração É Clarissa É Clarissa Ah, é Clarissa Miguel Giovanni 22, 5, 5, 5, com meu voto eu não brinco Eu vou de Miguel Giovanni Miguel Giovanni 22, 5, 5, 5, com meu voto eu não brinco Eu vou de Miguel Giovanni Tá com você? Pra fazer crescer a nossa linda região Vem pra cá me dá a mão Vem votar Miguel Giovanni Ele lutou, é um vencedor Um homem simples de valor Nossa terra é o seu amor Vou votar Miguel Giovanni Pode votar fé Miguel Giovanni é O nome ideal Nosso deputado estadual Ele é capaz Vai fazer mais Mais progresso pra região Mais emprego e evolução Vou votar Miguel Giovanni Pra melhorar E pra avançar Ter a oportunidade De ter mais prosperidade Vou votar Miguel Giovanni Só de votar fé Miguel Giovanni é O nome ideal Nosso deputado estadual Miguel Giovanni 22, 5, 5, com meu voto eu não brinco Eu vou de Miguel Giovanni Miguel Giovanni 22, 5, 5, 5, com meu voto eu não brinco Eu vou de Miguel Giovanni Miguel Giovanni 22, 5, 5, 5, com meu voto eu não brinco Miguel Giovanni, deputado estadual 22, 5, 5, 5, com meu voto eu não brinco 23, 3, 3, 3, 3, 3 23, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 景 1, 4, 2, 5, com meu voto eu não brinco Alessandro Calasães, não ganho melhorar Calasães, chegou pra aplicar Alessandro Calasães, muda bem pra você Calasães, confia pra vencer Votar Alessandro Calasães Votar Alessandro Calasães, não ganho melhorar Calasães, chegou pra aplicar Alessandro Calasães, muda bem pra você Calasães, confia pra vencer Votar Alessandro Calasães, não ganho melhorar Calasães, chegou pra aplicar Alessandro Calasães, muda bem pra você Calasães, confia pra vencer Votar Alessandro Calasães Alô meu Rio de Janeiro! O nosso candidato a deputado estadual é Gustavo Tutuca A Incursão Digital 40212 Um realizador que vem de lá, que vira aí Trabalhar no presente, preparando o futuro Perder a realidade em sua cidade Um computador por aluno que negar Chegou a hora, agora mais Pra deputado estadual é Gustavo Tutuca Votar Alessandro Calasães, muda bem pra você Votar Alessandro Calasães, muda bem pra você Votar Alessandro Calasães, muda bem pra você Que realizador que vem de lá, que vira aí Que vira aí Trabalhar no presente, preparando o futuro Perder a realidade em sua cidade Por computador, por aluno que negar Chegou a hora, agora mais Pra deputado estadual é Gustavo Tutu Confirma! O Estado do Duca pra confirmar depois, pra deputado estadual. É! O Estado do Duca, o meu rio digital, voto 42. Confirma! Confirma! O Estado do Duca pra confirmar depois, pra deputado estadual. Pimentão e do Cabral! O Estado do Duca com Fesão e com Cabral. O Estado do Duca pra deputado estadual. 4212, pra deputado estadual. Olha o número! O Estado do Duca pra confirmar depois, pra deputado estadual. 4212, pra deputado estadual. O Estado do Duca pra confirmar depois, pra deputado estadual. A impulsão digital. 4212! Eu vou votar, outra vez eu vou votar. Rodrigo Neves veio pra mudar. Deputado estadual que tá aí pra revolvar. Na hora de votar, Rodrigo Neves. 1365, pra mudança confirmar. Na hora de votar, Rodrigo Neves. 1365, pra mudança confirmar. 1365, 1365. Rodrigo Neves. Com Rodrigo Neves. Com Rodrigo Neves. Cidadania para todos. A força do nosso povo. Na hora de votar, Rodrigo Neves. 1365, pra mudança confirmar. Na hora de votar, Rodrigo Neves. 1365, pra mudança confirmar. Na hora de votar, Rodrigo Neves. 1365, pra mudança confirmar. Na hora de votar, Rodrigo Neves. 1365, pra mudança confirmar. A voz do nosso povo. Olha o Ricardo Abrão aí, gente! 12,198. Ricardo, Ricardo, Ricardo Abrão. 12,198. Fote Ler de meu covão. 12,198. É Ricardo Abrão. 12,198. É a confirmação. Ricardo, Ricardo, Ricardo Abraão 1298, vote nele meu povão O PDT nunca deixou de batalhar De mãos dadas com o povo Olha ele aí de novo Com Anísio, Farid e Simão O povo chega junto numa corrente de união Dignidade, um homem de palavra e moral Esse é o nosso deputado estadual Trabalhando pra mostrar o seu valor Ricardo, Ricardo, Ricardo Abraão 1298, vote nele meu povão 1298, é Ricardo Abraão 1298, é a confirmação Ricardo, Ricardo, Ricardo Abraão 1298, vote nele meu povão 1298, é Ricardo Abraão 1298, é a confirmação Ricardo, Ricardo, Ricardo Abraão 1298, vote nele meu povão 1298, é Ricardo Abraão 1298, é a confirmação Alonilópolis, Ricardo Abraão 1298, é o PSB Ele tá voltando pra nossa alegria A gente era feliz e não sabia Quem é bom tempo, não perde tempo Quem é bom tempo De mãos dadas com o povo É muita luta e muito trabalho de novo Quem é bom tempo, não perde tempo Não perde tempo Quem é bom tempo, de mãos dadas com o povo É muita luta e muito trabalho de novo 4789 é Rubens, bom tempo É nesse que eu vou votar 4789, deputado estadual Fez obras em todo lugar 4789, votando assim bom tempo vai voltar 4789, pra tudo isso melhorar Quem é bom tempo, não perde tempo Não perde tempo, quem é bom tempo De mostrar as fogo É muita luta e muito navarro de novo Vou dizer mais uma vez 4789, experiência comprovada 4789, competência declarada 4789, é compromisso com a verdade 4789, quem ganha com isso É a nossa cidade Agora eu quero ouvir meu povo mais forte Quem é bom tempo, não perde tempo Não perde tempo, quem é bom tempo De mostrar as fogo É muita luta e muito trabalho de novo Quero ouvir, quero ouvir Quem é bom tempo Alô meu povo Pra deputado estadual Vaguinho 28456 É eleição de novo Chegou a hora do povo A hora da decisão A hora da decisão Vamos votar com alegria Praticar cidadania Vamos votar com atenção Quem é que faz pela gente Ajuda o povo carente Vaguinho sempre em alerta De novo chegou a vez 28456 Pois a vitória é certa E o povo todo chamando E o povo todo votando Vaguinho é estadual Deputado estadual Tá sempre junto a vocês 28456 Vaguinho é estadual E o povo todo chamando E o povo todo votando Vaguinho é estadual Deputado estadual Tá sempre junto a vocês 28456 Vaguinho é estadual E o povo todo chamando E o povo todo votando Vaguinho é estadual Deputado estadual Meu voto é transparente, todo mundo pode ver Estadual eu sou Felipe, voto nele, pode crer Meu voto é transparente, todo mundo pode ver Estadual eu sou Felipe, voto nele, pode crer Felipe, competente e ideal Felipe, meu deputado estadual Felipe, competente e ideal Felipe, meu deputado estadual Felipe é gente boa e três vezes se elegeu Minha família vota nele, tudo que é amigo meu Acorda cedo e vai a luta, tem trabalho pra fazer É assim, desde menino é assim que tem que ser Felipe, competente e leal Felipe, meu deputado estadual Felipe, competente e leal Felipe, meu deputado estadual Cara novo e correto, antenado e presente Anda de bike, defende nosso meio ambiente O povo quer saúde, educação e segurança Pra transformar o Estado é preciso esperança Felipe, competente e leal Felipe, meu deputado estadual Felipe, competente e leal Felipe, meu deputado estadual Eu tô com ele E você? Tá esperto? Tá ligado? Então anote o número pra não votar errado 1, 2, 3, 6, 9 1, 2, 3, 6, 9 1, 2, 3, 6, 9 Confirma, é voto certo É preciso estar esperto 1, 2, 3, 6, 9 1, 2, 3, 6, 9 1, 2, 3, 6, 9 Felipe, competente e leal Felipe, meu deputado estadual Felipe Bem 22, 320 22, 320 22, 320 Se liga aí Ficha limpa neles Ficha limpa neles Ficha limpa neles Samuquinha Eu estou com você, confio em você Meu estadual é o Samuquinha 22, 320 Ficha limpa é o Samuquinha 22, 320 22320, ó Samuquinha, 22320, ficha limpa é o Samuquinha, 22320 Só voto em ficha limpa, não me leve a mal, 22320, esse é o meu estadual Samuquinha, ficha limpa, o voto da renovação, ficha limpa eu digo sim, ficha suja eu digo não Ficha limpa eu digo sim, ficha suja eu digo não Samuquinha, Samuquinha tem trabalho, tem muita disposição Ficha limpa eu digo sim, ficha suja eu digo não 22320, vote nessa eleição Ficha limpa eu digo sim, ficha suja eu digo não Ficha limpa eu digo sim, ficha suja eu digo não Samuquinha, eu sou MC Mingau e faço a revolução Ficha limpa eu digo sim, ficha suja eu digo não Ficha limpa eu digo sim, ficha suja eu digo não 22320, Samuquinha, ficha limpa neles hein, ficha limpa neles Ficha suja eu digo não Aperte o verde e confirme, é Samuquinha Samuquinha E aí Lauri, mostra, mostra a satisfação Vai Lauri, vai Lauri 45645 Vai Lauri, vai Lauri É nele que vamos votar Vai Lauri, vai Lauri 45645 Vai Lauri, vai Lauri É nele que vamos votar É nele que vamos votar É nele que vamos votar Deputado estadual É o Lauri Vila Vai É nele que vamos votar É nele que vamos votar Deputado estadual É o Lauri Vila 45645 Lauri Vila, deputado estadual Nesse, você pode votar É nele que vamos votar Lauri Vila Ele é um cara legal Vai ser nosso deputado estadual O povo vai fazer a diferença É como é desse união 45, 6, 4, 5 É contra qualquer discriminação O deputado estadual bem atuante Com o seu jeito popular É a nova esperança do PSD Que vem chegando pra cá É nele que vamos votar Lauri e Vilar Sem medo nenhum de errar Lauri e Vilar Ele é um cara legal Vai ser nosso deputado estadual É nele que vamos votar Lauri e Vilar Sem medo nenhum de errar Lauri e Vilar Ele é um cara legal Vai ser nosso deputado estadual O povo vai fazer a diferença 45, 6, 4, 5 Lauri e Vilar Lauri Em 3 de outubro Eu vou de 13-0-13 Robson Leite O bem comum Acima de tudo Robson Leite Deputado estadual Em 3 de outubro Vote em 13-0-13 Vote na Dilma Presidente Nacional O bem comum Acima de tudo Robson Leite Deputado estadual Em 3 de outubro Vote em 13-0-13 Vote na Dilma Presidente Nacional Quem sempre fez Quem sempre fez Ainda pode fazer mais Um homem de fé e de valor Das lutas sociais Das lutas sociais E da Petrobras Vão lua pelo povo E tem você Valente professor Ele é do PT O nosso deputado estadual É que chama em baia Da glória do catedral O bem comum Acima de tudo Robson Leite Vote em São Leite Deputado estadual Em 3 de outubro Vote em 13-0-13 Vote na Dilma Presidente Nacional O bem comum Acima de tudo Robson Leite Deputado estadual Em 3 de outubro Vote em 13-0-13 Vote na Dilma Presidente Nacional Quem sempre fez Quem sempre fez Ainda pode fazer mais Um homem de fé e de valor Das lutas sociais E da Petrobras Vão lua pelo povo E tem você Valente professor Ele é do PT O nosso deputado estadual É que chama em baia Da glória do catedral O bem comum Acima de tudo Robson Leite Deputado estadual Em 3 de outubro Vote em 13-0-13 Vote na Dilma Presidente Nacional O bem comum Acima de tudo Robson Leite Deputado estadual Em 3 de outubro Vote em 13-0-13 Vote na Dilma Presidente Nacional Vem com a Mãe Loira 22-002 22-002 22-002 22-002 Oi Vem com a Mãe Loira Trabalho honesto Mulher guerreira Na humildade 22-002 22002, trabalho honesto, mulher guerreira, na humildade, pra deputada estadual, vem com a mãe loira. 22002, 22002, 22002, 22002, pra deputada estadual, vem com a mãe loira. Trabalho honesto, mulher guerreira, na humildade, 22002, trabalho honesto, mulher guerreira, na humildade, pra deputada estadual, vem com a mãe loira.